Então galera, se preparem pra explodir toda a casa do Delete Hoje o Delete vai entender que aqui não tem brincadeira Bom, tô na tela do Minecraft, com medo Até onde eu sei, o Delete me trollou Ele mandou bem assim no meu Discord Entra no Irmandade gravando Ele só mandou isso e não mandou mais nada Eu tô com medo, pra mim é uma trollagem Vamos ver no que vai dar isso Bom, tô no servidor, até agora nada Minha casa tá ok, minha casa tá ok Caraca, que susto Pagamento de tudo, seu corrupto Presente do Apu Caraca E aqui embaixo? Osso, porque é um osso Bom, o Apu me devia 40 diamantes e mais 60 Tá pago, finalmente Comentem ideias de quantas que eu posso fazer com o Apu, com os diamantes Porque assim ainda eu posso retribuir ele Agora que ele me pagou, eu posso começar meus projetos Ah, e pra quem acha que eu peguei todos os diamantes do Apu Não se preocupa, que foi tudo proposital Eu fiz ele me devia muitos diamantes Pra eu fazer uma coisa que ele vai amar Então, é um presente Quem tá ansioso, comenta bolinho no vídeo Vai no vídeo do Apu e comenta bolinho também Porque a gente usa bolinho E os bolinhos são bondosos, porém vingativos Então, vamos deixar nossa marca lá no vídeo do Apu Aliás, acho que tá na hora de eu iniciar esse vídeo também, né? Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade E bom, hoje estamos aqui pra dar uma verificada na trollagem do Delete Eu acho que é uma trollagem, eu não tenho certeza se é um presente ou que quem Eu tô deduzindo que é uma trollagem Vamos logo de cara tentar bater a meta de 5 mil likes E eu queria falar uma coisa Se hoje a gente ganhar mil inscritos A gente já ganha 600, 600 por dia Só você mandar o canal pra algum amigo Se a gente ganhar mil inscritos hoje Amanhã eu trago dois vídeos Ou um vídeo e uma live E vai ser assim todo dia agora Até bater 200 mil inscritos, beleza? Bom, vou por minha armadura O Malu toquei A Malu toquei O Luma toquei Oh, verdade, né? Olha, estradinha Os caras começaram a reformar as estradas A gente vai reformar toda a estrada da vila Pra esse tipo de estrada aqui A gente tava combirando junto Pelo jeito que os caras gostou Não existe coqueiro no deserto Mas o que ele fez aqui? Deixa eu dar uma olhada Fez um túnelzão O que é aquilo? Seria a tão sonhada ferrovia do servidor? Gente, eu tô enchendo o saco deles É muito tempo pra gente fazer uma ferrovia Porque eu acho muito legal a coisa de trilho Ah, tem um bão aqui Vou pegar de volta o meu bão Que os caras roubou Por enquanto tá tudo ok Tá, pronto Bão tá de volta aqui Eu não tenho machado? Não? Tá bom Na real, vou aproveitar E vou guardar os meus diamantes no meu cofre Que por enquanto eu não vou usar eles mesmo Ah, e por sinal Até agora não rolou nenhum roubo no meu cofre Significa que vocês estão fazendo direitinho O nosso trato de manter em segredo Então em breve vou ter um presente pra vocês Pessoal, continuem assim Aqui meu cofre E guardar meus diamantes Caraca Tô bem, hein Enfim, deixa eu fechar aqui a passagem secreta E depois eu vou lá fechar a trava também Porque não era pra trava estar ativada nem ferrando Porque vai que algum moleque descobre aqui como que entra Ficando toda essa trava fechada Deixa eu ver se tem alguma vinda aqui Teve vendas Legal, ferro Que? Não Ah, sério? Sério? Não Não Nossa Meu Deus Meu Deus Nossa A pressão até caiu, gente Meu Deus Meu Deus Não, não Deixa eu botar o peitoral aqui A bota Porque não pode ficar Não pode ficar solta aqui não Nossa, meu Deus Nossa Nossa Ah, não Ah, não Mano Meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver Falou mal do meu estábulo que era medieval E você com casa de hobbit Muito a ver com o deserto Né, moço LGJ Seu larado Resolvi mostrar pra você O que é medieval de verdade Formando a tua casa Espero que goste E pare de julgar A construção dos outros Assinado D Meu Deus Nossa Até você tá meando, né Kate Tá entendendo o problema, né Meu Deus Deixa eu olhar aqui de perto de novo Que que é essas terras aqui, mano Meu Deus Ah, ah, ah Meu Deus Ai, deixa eu entrar aqui em casa E ver o que ele fez Gente, vocês estão acreditando nisso? Tá, por aqui por dentro Ele não mexeu nada pelo jeito É, o bagulho é lá fora Deixa eu só dormir que tá ficando de noite, né É Vamos subir aqui E ver se tem alguma forma de entrar nisso Tem uma entrada aqui Meu Deus, sério? Bom, já que desandou tudo aqui na minha vida Eu queria aproveitar o tempo aqui E dar uma olhadinha no vídeo do Delet E ver o que ele fez Então, vamos dar umas olhadas aqui Tá bom Tamo aqui no vídeo do Delet Refermei a casa do LGJ Sem ele saber Ai, meu Deus Vou dar like mesmo assim Mas não gostei Não gostei, mas vou dar like Ai, vamos ver então onde isso vai dar Vai E aí, galera Beleza, o Delet aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos ensinando aqui Mais um episódio da nossa série De Minecraft Irmandade E ó Olha, vocês viram, véi? Vocês viram os efeitos especiais? Agora tem intro, gente Ô, beleza Glória Vocês viram isso? Eu paguei pro gringo Em dó O dólar tá 5 reais Eu fui lá E eu paguei pro gringo Fazer uma intro pra todo mundo de irmandade E o cara estraga a minha casa Tá eu dando uma olhada no canal Dos meus parceiros de série Mais especificamente falando Do LG Teve um vídeo Que o LG tava falando mal Do meu celeiro, gente Do meu estábulo Não, não, não Isso daqui que ele fez É um estábulo medieval Agora que ele mudou aqui Eu e o Apometeo é louco nele Agora que tá no deserto Eu tô no meu vídeo Vendo vídeo do Deletico Tô vendo o meu vídeo Que? Já que o LG tava brigando comigo Que eu tenho um estábulo Medieval no deserto Nada a ver Eu tomei a liberdade De fazer sim Uma casa medieval Porém vai ser Em cima da casa dele A gente vai reformar A casa do LG Sem ele saber, gurizada Nossa, meu Deus Primeiramente A gente vai ter que tirar Essa madeira laranja aqui, ó Tá horrível isso aqui, véi Não vai combinar nada com a casa Eu quero que a casa Seja toda dark, né Pra ficar bem Com... O cara manda um medieval gótico ainda Até que eu construo bem, hein, gente Ficou um negócio bem bonitinho Eu vou mandar uma mensagem pra ele no WhatsApp Falar assim, ó Mano, entra no servidor gravando amanhã Gravando Enfim Pelo jeito, não tem volta Ele que estragou a minha casa Eu vou ter que tacar a TNT aqui no negócio Porque eu não vou quebrar isso daqui Eu não tenho nem machado Eu não tenho machado Vai ser na TNT Meu Deus E sabe o que eu vou fazer, gente? Eu quero o seguinte Eu quero que todo mundo comente Caipira no vídeo dele Porque é o seguinte Eu vou botar bem no meu título Eu vou marcar ele no título Pra notificar no celular dele Eu vou colocar Explodir a casa do Delete inteira E eu vou explodir essa Mas o Delete vai achar que eu explodir essa E no título eu vou marcar ele E vou fazer a thumbnail com essa casa aqui Daí eu vou falar Delete, entra no servidor gravando, tá bom? Ele vai entrar com muito medo Deixando que eu quebrei a casa dele Ó, é uma ideia boa de vingança Vai ser uma vingança leve Bem boa Nossa, meu Deus E eu vou trocar uma ideia com o Apu E dar uma olhada nas coisas Porque eu tava vendo aqui Nossa, mó trampeta lá, mano Eu tava... Nossa, eu andei mil blocos só pra mostrar isso Eu tava vendo aqui a loja do Apu E eu parei pra perceber que Mil níveis é grátis? Como assim? E quer saber o que eu vou fazer, gente? Eu não tô nem aí Eu vou farm... Eu vou alugar a farm dele por 24 horas E vou chegar a mil de XP E aí começa o meu projeto com diamantes E aí começa uma coisa incrível Que todos os participantes vão amar Não tem como não gostar do que eu vou fazer Na real, quer saber? Eu tô no clima de explodir coisas Eu tô pensando, eu tô pensando Eu vou invadir meu cofre do jeito errado Que eu posso porque é meu E eu vou procurar minhas TNT Eu sei que eu tenho TNT aqui em algum lugar Tenho quase certeza que tem aqui dentro de casa Que não, que não, que não Aqui, achei Tá, eu preciso de um isqueiro agora E eu não sei se eu tenho um recurso Que eu preciso pra fazer um isqueiro Pronto, agora eu tenho tudo aqui Vou fazer o isqueirinho aqui Vamos lá pra fora Bom, acho que a gente tem que começar Pelo menos testando, né? Pra depois fazer alguma coisa assim Ó, aqui parece um lugar bom pra testar, gente Aqui parece um lugar bom Funciona Tá, isso é bom Eu não tinha certeza se a TNT funcionava no servidor Agora eu sei que funciona Meu próximo passo é pegar todos os negócios de creeper que eu tenho lá E algumas areia e fazer mais TNT Tá, se não me engano eu tinha olhado por aqui que tinha, né? É aqui 30 Será que 30 vai ser o suficiente? Preciso de mais areia, né? Eu tenho areia aqui? Tenho 6 TNT 7 TNT não acho que é o suficiente Tá Cadê o... Ficando de noite ou tá ficando de dia? Tá ficando de noite Tá bom Vamos esperar um pouco E vamos caçar creeper hoje, beleza? Bom, e hoje no cantinho dos membros Eu queria mandar um salve pra Roberto Abad Que é membro a 1 mês Pro Cadu Edu Que é membro a 1 mês Pro Lucas Free Gamer Pro Kawazdx Fier Pro Eduardo Dudu Pro Fofo Marques Nome legal Pro Eduardo Top Pro Luizinho 931 Que é membro a 1 mês Muito obrigado Pro Branax Pro Sanka Olag E pro Mr. Ica Pro Júlio Zabon Que é membro a 2 mesmo Muito obrigado E pro 1 doido E se você não é membro Vira membro aí, pô É só dois contos Eu sempre posto algumas prints Jogando no Minecraft Umaidade na comunidade E falo com vocês Pelo Discord, beleza? Já na parte dos inscritos Eu queria mandar um salve pro Pokémon Que veio pelo canal Pelo Thomas Gamer Pro B Marques Que veio pelo O Marques Pro Rangel Que veio pelo George Pro Afobadão FF Que veio pelo Victor FF E pro Gustavo Zim Que veio pelo Kauff E pro Bolinho Que veio pelo Light Uou, bastante pessoa, né? Bom, se você quer aparecer aqui Não esquece de mandar o canal Pra algum amigo E falar porque ele veio por você Vamos tentar bater A meta de 200 mil inscritos esse mês Então manda o canal pra todo mundo Que se a gente bater essa meta Até o final do mês Eu faço um vídeo mostrando O meu rosto Não, já mostrei, moço Eu faço um vídeo com o Facecam Beleza? Caraca, hein? A noite aqui fica bonita, né? No servidor Agora é só achar uns Creepers Olá, Creepers Olá, Creepers Opa Duas pálvoras Meu Deus, quanto mob Olha isso Opa Meu Deus Uh, como que eu sobrevivei a isso? Meu Deus do céu Pronto, está de noite e está chovendo É a hora perfeita pra gente fazer a nossa explosão Como vocês podem ver, consegui um pouquinho mais de rota em flash E acho que vai ser o suficiente pra fazer as nossas TNTs Temos 17 O que eu preciso agora é vir aqui na loja do Delete E ver se tem algum arco que taque fogo à venda Então, algum arco que tenha chama Aqui, chama Quanto que custa? Arco é um diamante, tá bom Um diamante, não, um diamante é de boa de pagar Eu só preciso espalhar as TNTs e explodir tudo Eu acho que eu vou pegar mais um pouquinho de TNT Antes de começar a gravar Porque eu acho que eu quero uma explosão legal Mas não sei ainda, eu vou espalhar as TNT envolvendo antes Deixa eu ver, eu vou fazer um arco aqui Vou misturar esses dois aqui pra ter as coisas que precisa Tenho flecha sobrando Ok, tá, vamos espalhar a TNT Deixa eu ver Não, eu quero mais Eu vou atrás de mais recursos Ver se eu tenho por aí em algum lugar E eu vou voltar quando tiver tudo da hora Então, galera Se preparem pra explodir toda a casa do Delete Hoje, o Delete vai entender que aqui não tem brincadeira Pronto Acho que aqui é o lugar perfeito pra gente fazer isso Então, quando eu tocar o próximo trovão A gente vai explodir tudo Ah, a flecha não pega fogo na chuva Tem que ser desse canto Ah, vou ter que esperar outro raio Beleza Bom, depois de alguns tempos Eu percebi que ali na frente também tem água Então a flecha para de pegar fogo Mesmo ficando ali naquele canto Então, eu botei um bloco de algo E ali que eu vou tirar minha flecha E ativar a redstone daquele bloco Deve começar Agora, é só esperar de novo E tomara que a chuva não acabe Finalmente Aquela ali também Vai Droga Não vai Agora o Delete aprendeu a não mexer mais com a minha casa Eu acho É Bom, agora é pouca coisa Só trocar os blocos pra areia de novo E espalhar E isso é muito fácil de fazer Então é isso Espero que tenham gostado Eu vejo vocês no próximo episódio E bolinhos dominam E aí